Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de faxina, tô mostrando aí pra vocês como é que tá a cozinha, um caos, né? Um caos mesmo! Gente, é pior que cozinha pequena, rapidinho fica esse caos aí. Aí eu comecei limpando aí as coisas, tirando as coisas do escorredor, né, pra liberar espaço pra eu poder lavar a luz. E eu queria conversar com vocês uma coisa... quem acompanha aqui sabe que eu moro em uma casa de um único cômodo, né? Só que assim, ela é um único cômodo, mas a cozinha tem uma porta que separa o quarto, né? No caso, porque só tem isso mesmo, só tem o quarto. E a cozinha, né? Essa cozinha bem pequenininha aí que eu mostrei pra vocês. E eu geralmente... e tem a varanda também, que também é separada. Então digamos que teria três cômodos, três mini cômodos e o banheiro. Gente, eu não consigo dar conta de arrumar toda a casa, assim, fazer a faxina geral em um dia só. Só, sinceramente, não consigo. No Brasil, a minha casa era bem maior, só que não era eu que limpava só, né? Minha mãe limpava. Era... assim, eu limpava mais o meu quarto e a minha mãe limpava a casa. Eu não sei como ela conseguia. Mas enfim, aqui eu faço assim. Eu dou a geral na cozinha. Por exemplo, hoje o vídeo é dar geral na cozinha, né? Vou limpar a cozinha. E depois, no outro dia, eu vou limpar a varanda. No outro dia, eu limpo o quarto. O quarto demora uns dois dias, gente, porque é muita coisa pra arrumar, pra organizar, sabe? Se eu tiver que limpar a gaveta e essas coisas assim, principalmente nas mudanças de estação, que daí tem que trocar as roupas, né? É, porque assim, as roupas de inverno a gente guarda embaixo da cama. Porque elas ocupam muito espaço e não tem espaço. E aí sim, a gente vai trocando. Primavera, verão e outono e inverno, a gente troca as roupas da cômodo. E as roupas que a gente não tá em uso, a gente guarda embaixo da cama. É mais ou menos assim, né? Acho que vocês já devem ter visto em alguns outros vídeos. Que sempre quando é mudança de estação, dá muito trabalho, gente. Muito trabalho. Sério, eu não gosto disso. Eu não sei como é que as pessoas conseguem. Porque dá muito trabalho, gente. No Ceará não tem isso, sabe? No Ceará é todo o ano todo e é inverno. É inverno, não. No Ceará, o ano todinho é calor. Então, você só tem um tipo de roupa. Aqui não. Você tem que ter um tipo de roupa pra inverno, outro pra outono, outro pra primavera. E realmente eles têm, viu? Porque o casaco de inverno, o inverno aqui é muito forte, não serve pra outono. Por exemplo, que é um clima ameno, é um clima um pouco frio, mas o casaco de inverno, ele esquenta demais, porque o inverno aqui, ele fica menos 12 graus. É muito frio. Então, não serve, sabe? Então, você tem que ter o casaco pro inverno, o casaco pra primavera. Não, brincadeira. Pra primavera, você usar as roupas de inverno é o mesmo normal, porque é um calor danado. Mas, assim, sabe? Haja espaço pra colocar tanta roupa, né, gente? E também haja dinheiro, porque, por exemplo, a gente vai ter um filho agora, né? E daí, ó, nossa filha vai nascer no inverno. Os casacos que ela vai usar agora, que ela é recém-nascida, né? Vai ser, né? Recém-nascida. Ainda não é. Ela não vai conseguir usar no próximo inverno dela, né? Porque ela já vai ter um ano. Então, não vai dar pra usar. Provavelmente. Não sei. Mas, enfim, vocês estão entendendo, né? A criança, os pais, né? Acaba tendo que comprar muito casaco todo ano, né? Todo ano tem que comprar, porque a criança cresce. Em um ano, a criança já vai ter que comprar outras roupas. E eu acho que isso é muito dinheiro, né? É por isso que o pessoal vende as coisas usadas praticamente novas. E praticamente de graça. Porque não tem como guardar essas coisas, entendeu? Não tem espaço nas casas pra guardar as coisas. E aí, e também, né? A criança cresceu, não dá mais pra usar. Tem que passar pra frente a roupa. E por isso que a gente consegue comprar, não só roupa, mas, como vocês viram, né? Até de graça eles dão, porque eles querem, muitas vezes, se livrar daquele negócio que tá ocupando espaço e não tá tendo utilidade, entendeu? É por isso que a gente consegue o bercinho da Ana de graça. Berço, gente, berço tem muito. Você consegue escolher o berço de graça no aplicativo. Porque tem muito, muito mesmo. Muito. O pessoal, claro, né? Porque berço, ele ocupa muito espaço. E se a criança não usa mais, né? Vai trocar por uma cama e tal. Aí a pessoa quer se livrar, né? Eu também. Assim que a Ana parar de usar, a gente vai passar pra frente o berço dela. Porque não tem como ele ficar aqui ocupando espaço. E é por isso que tem esse aplicativo. É diferente do Brasil. No Brasil, raramente você vai ver alguém dando de presente, assim, pra um desconhecido, né? Geralmente você dá pra uma pessoa que você conhece, que sabe que necessita e tal. Mas aqui não. Eles dão pra qualquer pessoa. Eles colocam lá no aplicativo. Se você se interessar, você entra em contato. E daí você vai lá buscar e pronto. Aqui é assim. Só que no Brasil a gente tem mais espaço, né? A maioria das casas são maiores. Então você bota o negócio lá, esquece que o negócio tá lá, nem se lembra. E aí vai ficando, né? Aí você guarda pro próximo filho. Também tem isso, né? Mas aqui não, gente. Aqui é passando pra frente mesmo. Tem espaço não. Tem que ir mudando. Sim, aí voltando aqui a falar... Tá limpeza, né? Porque eu deixei vocês assistindo aí. Fui falando aqui, filosofando aqui, falando com vocês. Pois é, gente. Se deixar, eu falo muito, sabe? Eu falo muito. E às vezes eu fico mudando, assim, de assunto do nada. Mas eu espero que vocês entendam. Sim, aí eu tava limpando o fogão, né? Que hoje, como eu disse pra vocês, é dia de faxina. Se meu marido assistir esse vídeo, ele vai dizer que eu sou, tipo, uma matraquinha, ó. Tipo, não respiro. Tá falando direto, sabe? Às vezes eu acho que eu sou assim mesmo. Mas é a vida, né? Aí eu tava limpando a pia. Gente, no começo eu achava essa pia tão pequena. Ainda acho, né? Mas é porque agora eu já me acostumei. Porque só tem um lado, assim, de pia, né? O outro é a parede. Geralmente as pias tem os dois lados. Mas enfim, já me acostumei, já. E daí é bom que não acumula as coisas, né? Porque a gente... Pra lavar a louça da pia, a gente tem que tirar a louça do escorredor. Entendeu? Então a gente é obrigado a guardar a louça. Não pode deixar tudo misturado, não. Porque não tem espaço. Aí tava lavando a pia, tava lavando esse fogão. Esse fogão também não é nosso, é da casa. O bichinho é bem velho. Mas funciona bem, né? A gente nem pensa em comprar outro, não. A não ser que a gente vá pra uma casa que não tenha, né? Daí a gente vai comprar. E é só duas bocas, né? Só que no começo eu também achava isso uó. Eu não sei se eu ainda acho isso uó. Mas enfim. É, eu sinto falta, assim. Eu tinha... Na minha casa, né? No Brasil a minha mãe tinha uma de quatro bocas. E eu comprei outro. Como vocês sabem, eu gosto de cozinhar, né? Eu comprei outro de cinco bocas. Então a gente tinha muito, muito fogão em casa. Mas, como aqui na Coreia eles usam muita panela de arroz. Aqui em casa, ó. Nossa mini casa, a gente tem panela de arroz. Tem a airfryer, tem o forno, tem o micro-ondas. Então... E tem outras casas que eles usam mais ainda, né? Panela de pressa elétrica. E várias coisas, assim, que é elétrico, né? Então, acaba que... O fogão de duas bocas, ele dá conta. Tá? Super dá conta. Agora eu já não sei o que mais falta, não. Já me acostumei. Aí já tá de boa. Aí eu tô limpando também essas paredes. E tem vezes que eu limpo também o depurador, né? Porque fica... Só que como agora a gente tem airfryer... Tá vendo, gente? Eu mudei a ação muito rápido. Como agora a gente tem airfryer, então quase não faço fritura. Às vezes não é fritura, né? Grelhar e deixar o pico óleo. Aí ele fica todo amarelado, sabe? O depurador. Só que como agora a gente não tá usando muito... Aí eu nem limpei dessa vez. Mas geralmente eu limpo. Eu limpo ele com... Com detergente, bicarbonato. E vinagre. Porque essa misturinha, ela tira bastante a gordura. Eu também uso pra limpar panela. Ou airfryer quando eu... Quando eu cozinho carne nela sem... O papel manteiga. Daí suja muito. Fica muita gordura. Daí eu deixo de molho no bicarbonato, no vinagre. E depois eu lavo, gente. É muito bom. Você não precisa fazer esforço, obviamente. E também não vai estragar seu airfryer, né? Porque se você ficar fazendo esforço pra tirar a gordura... Vai estragar o teflon da airfryer. E é muito bom. Com essa dica. Fica aí se você não conhecia. Aí eu tô mostrando o meu almoço, né? O bicho mostrei super rápido. Mas enfim. Sempre tem a pausa pro almoço. Aí eu voltei a trabalhar aí na cozinha, né? Eu tô limpando aí... Esse... Negocinho onde ficam nossos eletrodomésticos. Mais usados. No começo eu queria todos os eletrodomésticos brancos. Aí acabou que... Só a panela de arroz que foi branca. O resto tudo preto. Eu já desisti de querer os eletrodomésticos brancos. Aí isso aí que eu acabei de mudar é um feijão preto. Gente, que feijão gostoso. Nossa, muito delicioso, gente. Eu já tava cansada de comer o outro feijão. Porque meu marido comprou 10kg de feijão igual, sabe? Nunca vi isso na minha vida. Mas enfim. Aí eu comprei esse feijão preto pra poder dar uma mudada. Mas ainda tem do outro feijão. E eu gosto. Eu gosto do outro feijão, gente. Só que é bom dar uma variada, né? E esse feijão preto é uma delícia. Aqui na Coreia tem vários tipos de feijão. Mas nem todos eles são iguais aos do Brasil, né? Aliás, a maioria não é igual do Brasil. Mas tem uns que são bem gostosinhos. Aí eu tava passando o pano. Nessa... Na cozinha, né? E tá quase acabando a faxina. Ah, já acabou. Olha aí. Tô mostrando pra vocês como é que ficou. Ficou assim. Ainda tinha umas verduras ali que depois eu fui cortar. Mostrei pra vocês aí como ficou a organização do armário. Com todas as panelas e frigideiras. Não tá a coisa mais organizada do mundo. Mas coube tudo. Aí depois de lavar a cozinha, eu fui sujar a cozinha, né gente? Porque é assim, um ciclo, né? Aí eu fui lavar as batatas. E eu guardo as batatas na geladeira. Depois que eu lavo, eu guardo na geladeira, gente. Eu sei que pode guardar fora. Mas enfim. Vai pra geladeira mesmo. Aí eu tava lavando tudinho. Depois eu seco. E... Ó, vai mostrar aí. Eu secando com papel toalha. E guardo na geladeira. Não dura muito não, gente. No instante acaba. Aí eu fui cortar o cheiro verde, né? Que eu encontrei na... Naquela feira que eu já mostrei pra vocês. Que fica perto aqui de casa. Aí comprei um montão, ó. Nem lembro quanto foi. Mas tava bem em conta. É... Considerando os preços aqui da Coreia, né? Claro. Aí eu corto tudinho e coloco no freezer. Aí eu vou usando, né? Até acabar. Os coreanos não usam muito esse tempero não, né? Isso aí é coentro. Aí... Eles não usam muito nas comidas dele. Mas tem. Pra vender aqui eu sempre acho fácil. Aí... Só que não é barato não, sabe? É bem carinho. Vocês aí gostam de coentro? Eu sei que o coentro ele é mais usado no... Na parte do Nordeste, né? Do Brasil. É... Mas eu acredito que eu uso em outras regiões também. Vocês gostam? Ou vocês usam mais a salsinha e cebolinha no cheiro verde? Depois eu fui higienizar e... E... Triturar o brócolis. Não gosto muito do brócolis, assim, só... Desse jeito aí, né? Então eu trituro ele, coloco no arroz, coloco... Na carne, né? Carne moída. Enfim. Eu vou colocando em tudo. É... Mas eu não gosto dele assim inteiro não, sabe? Até como. Mas não é minha preferência. Aí eu higienizei com esse produto aí que tá dando pra vocês verem, né? Tô fazendo propaganda de graça. Mas nem precisa porque esse produto já é bem conhecido. Mas enfim, aí eu deixei ele de molho ali. Tava vendo quanto tempo precisava ficar de molho. E depois eu fui e triturei nesse trituradorzinho de mão aí, gente. Fica maravilhoso. Aí eu boto no freezer pra poder não estragar, né? Porque as coisas estragam muito rápido. Porque só é duas pessoas pra comer, né? Então tem que... Tudo vai pro freezer. Aí fica essa dica aí pra vocês também. Se vocês não gostam de comer brócolis, né? Mas quer comer uma coisinha saudável. Tritura ele e bota no arroz, gente. Que não dá nem pra sentir o gosto. Fica maravilhoso. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Desculpa aí se eu falei muito rápido em algumas partes. É porque às vezes eu me empolgo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa like. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Que eu acho que vai ser de vlog também. Não sei. Nem sei o que vai ser. Aqui sempre é um negócio diferente. Tem vídeo de rotina de casa. Tem vídeo de turismo. Tem vídeo de tudo um pouco aí, gente. Então se inscreve aí pra acompanhar a nossa família. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.